Praja amiga ela é santinha, dá uma de incubada Só com duas escompites ela já quer jogar na cara E bolando ela é fogueta, sentando é fenomenal Vou foder teu batalhão com a minha piroca de metal Vou foder teu batalhão com a minha piroca de metal Vou foder teu batalhão com a minha piroca de metal Colou que era SKunkа? Bagulho sei lá que porra que era só sei qual eu fumei or fiquei com a mente lenta ai lei pra novinha e falei assim VAMOS LA Cê ta novinha que eu sei que tá whoa sentando novinha que eu sei que tá whoa cê foi boiha, ta passando a brisa? ta passando a brisa já se a brisa passa faz sumaça que ela volta que ela volta vai na vara, vai na vara, vai na vara Vara, 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 vai na vara, vai Se a brisa passa, faz fumaça que ela volta Vai na vara, vai na vara, vai na vara, vai na vara, vai Vou fud, vou fudenteu batalhão com a minha piroca de metal Vou fudenteu batalhão com a minha piroca de metal Ui, tô canel bis, arrependo e te dar pau Vou fudenteu batalhão com a minha piroca de metal Vou fudenteu batalhão com a minha piroca de metal